Eis que eu estava calmo e tranquilo assistindo o novo episódio de Fear The Walking Dead, quando de repente... Minha nossa, meu amigo, alguém siga aquele avó, ele levou o Ricard, tá? Vambora! É exatamente isso que esse povo tinha que fazer, né, pessoal? Mas eles nem sabem que o Ricard foi levado, até porque talvez o Ricard ainda não tenha sido levado naquele dado momento. E hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre toda essa treta do helicóptero do episódio 4 de Fear The Walking Dead. E vamos falar só sobre a questão do helicóptero, porque tem a ver com a série principal e com o Ricard diretamente. A gente vai ter outro vídeo amanhã falando sobre o episódio como um todo, sobre o núcleo do Daniel Salazar e tudo mais. O episódio como um todo. Esse aqui vai ser mais curtinho, mais direto ao ponto, falando só sobre isso que tem a ver com a série principal, que é pra pegar todos os públicos, né? O pessoal que não assiste Fear, né? Que tá acompanhando a série principal apenas. E o pessoal que assiste também, né? É um vídeo pra todo mundo. E aí depois a gente tem a análise mais profunda do episódio, que é só pro pessoal que assiste Fear. Então roda a vinheta e vamos falar mais uma vez de helicópteros em The Walking Dead, ora pois. Vamos lá! Muito bem senhoras e senhores, esse povo tá de brincadeira, né? Eles estão na Disney totalmente, porque é só brotar um helicóptero nos episódios de The Walking Dead que a gente já fica louco, meu amigo. A gente já fica louco, a gente nem precisa ver um helicóptero, né? A gente só precisa ver alguma coisa que faça menção ao helicóptero que a gente já tá doido, né? Que nem aquele símbolo das três argolinhas lá que dizem respeito ao helicóptero também, não é mesmo? E meu amigo, ele apareceu, né? Ele apareceu, o helicóptero daquela comunidade que raptou o Rick, né? Não raptou, levou o Rick. Os caras apareceu e os caras raptaram. Aí sim, a Altia, que é uma dos membros do grupo do Morgan. Justamente a jornalista que documenta tudo. Tomara que ela saia filmando tudo esses caras, mano. Tomara que ela saia filmando tudo esses caras. E bom, vamos entender um pouco sobre o que tá acontecendo aqui. Seguinte, os caras de armadura apareceram lá. Eles estavam em busca de alguma coisa. Aparentemente eram quatro. Eles não sabiam exatamente, né? Aquelas crianças lá daquela região não sabiam exatamente quantos eram, né? Eles tinham visto dois, mas eles julgavam que haviam mais dois. Que é mais ou menos o número de passageiros que um helicóptero abriga. E aí esses caras chegam lá, né? Aparentemente eles são agressivos, porque os moleques estavam com medo deles. Porém, os moleques ficam com medo de tudo ali. Ou será que esses caras tentaram raptar um dos moleques? Ou será que esses caras conseguiram raptar um daqueles moleques, hein? A gente não sabe, porque os moleques não falam nada. Os guris, eles são todos enigmáticos, né? Sempre cheios de frases de efeito. Eles nunca vão direto ao ponto, nunca falam as coisas com clareza. Que é pra deixar a gente, né? No escuro, como sempre. Mas a questão é que tem a possibilidade de eles terem atacado os moleques. Ou levado um dos guris lá. Tanto que a menina fala, né? Quando eles vão embora, que eles já conseguiram o que eles vieram buscar, né? Eles já conseguiram o que eles queriam. Mas será que é mesmo um dos moleques? Ou será que se trata da Altia mesmo, né? Porque eles raptaram a Altia lá no episódio 1. E agora eles foram embora. Então eles conseguiram o que eles queriam. Que é o nosso famigerado A, não é mesmo? Tem o A e tem o B. O Rick Grimes... A gente já sabe que o Rick Grimes era um B. Que é quando a pessoa vai como acompanhante e tudo mais. Foi o caso do Rick, né? Então a gente sabe que o Rick é um B. Agora, a Altia talvez seja um A. Porque ela foi raptada, né? Ela foi levada à força. E será que ela vai ser objeto de estudo? Ou alguma coisa assim? Pois será que esses caras estão aí nesse ponto específico? Porque eles estão interessados em saber como o vírus se comporta exposto à radiação? Será que eles estão querendo saber quais as implicações da radiação no vírus zumbi? Já que todos estão infectados, né? No mundo de The Walking Dead. Vamos ter que ver pra saber, né? Eu acho que tem a ver com estudos científicos. Eles são cobaias. Isso quem for o A, né? Quem for o B é acompanhante e tudo mais. Ou simplesmente eles vão de cada estado pra coletar uma pessoa e levar pra lá, né? Mas no caso do lixão, eles teriam levado várias pessoas. Porque a Jades ficou por muito tempo enviando pessoas pra eles. E será que esse helicóptero é o mesmo helicóptero que levou o Rick? Esses eventos acontecem antes ou depois dele ter levado o Rick? A gente já sabe que esse momento da história se passa mais ou menos na mesma época em que o Rick foi levado, né? Mas a gente não sabe se é antes ou se é depois, se esse é o mesmo helicóptero. Porque o outro helicóptero que tinha levado o Rick, ele tinha um A, né? Um A estampado na carcaça do helicóptero. Esse não tem um A. Pelo menos a gente não viu porque ele tava virado pra outro lado. Pode ser que o A esteja do outro lado do helicóptero. Esse helicóptero tava virado pra outro canto. Então a gente tava vendo outro lado diferente do lado que a gente viu no outro helicóptero, né? Então esse não tem um A. Pode ser outro helicóptero ou simplesmente eles viraram o helicóptero ali. Justamente pra deixar a gente conspirando. Será que é o mesmo? Será que é outro? Mas se for mais de um, meu amigo, que grupo é esse que tem tanto recurso pra manter mais de um helicóptero no A, meu jovem? Mas que grupo é esse, cara? Quem são esses caras? E eu acho que aí eles ainda não pegaram o Rick. Eles podem simplesmente ter ido lá, né, na central, deixado a carga. Só aí recebido o chamado da Jades, né? Pra eles irem lá buscar o A da Jades. Que na verdade era um B, no caso o Rick. A gente logo mais vai ficar sabendo sobre mais informações a respeito dessa história toda. Porque no próximo episódio de Fear the Walking Dead a gente vai acompanhar a Othi, a mulher que foi levada por eles. E o que que ela fez? O que que aconteceu com ela depois de ser levada? Talvez seja um episódio focado só nisso. Então a gente vai saber muito mais sobre esse grupo. E eu tô ansioso, viu? Eu tô ansioso, semana que vem a gente descobre mais sobre esse grupo. Pra onde eles estão indo, aonde eles pertencem, pra onde eles vão. E se eles já levaram o Rick ou não. A gente vai descobrir tudo isso no próximo episódio. Ou talvez grande parte disso. E eu tô muito empolgado, cara. As duas séries estão juntas, conectadas como nunca antes, cara. E isso tá me deixando muito empolgado. E não é só com a questão do helicóptero, né? O Dwight já tá lá no Fear the Walking Dead. O Morgan tá lá em Fear the Walking Dead. Tá cheio de easter eggs nos episódios. Indicando e reverenciando personagens da série principal. As séries estão conectadas como nunca antes. E agora assistir Fear the Walking Dead é praticamente obrigatório pra que você possa saber mais do futuro. Da franquia, né? É pra você saber onde é que esse povo vai, né? Pra onde é que a gente vai daqui pra frente. E qual é o paradeiro do Rick. Tá sendo meio que crucial mesmo, cara. Isso é uma decisão muito acertada, viu? É uma decisão muito acertada. Porque a gente agora pode acompanhar mesmo quando não tem The Walking Dead, né? E isso é foda, viu? Isso é foda. Sem falar da trama que já tá rolando lá, né? Em paralelo, que é a trama principal do negócio. Que também tá muito interessante, viu? Tá muito interessante, muito bacana. Então você que não assiste Fear the Walking Dead, vai lá que você tá perdendo coisa. Você tá perdendo coisa, você tá perdendo muita coisa. Porque a série tá muito bacana mesmo, sabe? É uma série diferente de The Walking Dead. Não vou mentir, não. É uma série diferente. Ritmo totalmente diferente. Então você vai ter que acostumar. Mas é uma série ótima. É uma série ótima. O episódio 4 foi incrível. O episódio 3 foi o melhor da temporada até agora. O episódio 2 foi bacana. E o episódio 1 também foi muito bom. Então o negócio tá com um padrão de qualidade muito alto, viu? Tá muito interessante. Recomendo pra caramba. E a minha teoria continua, cara. Eu ainda acho que no final dessa temporada eles vão chegar lá na comunidade desses caras aí. Desses caras de amadura. E vai terminar com eles encontrando alguma coisa muito da hora da série principal. Talvez o Rick. Talvez o Rick. Talvez eles chegam lá na mesma hora que o Rick chegue. E o Morgan vê o Rick. Mas a gente não vai ver o Rick, é claro. Porque provavelmente o ator não vai aparecer no Fear The Walking Dead. É muito caro, né? E a gente sabe que o Fear tem menos orçamento que o The Walking Dead. Isso tá na cara. Mas a questão é que eles vão deixar um gancho ali. Um gancho que vai direto pros filmes. E eu acho que é aí que vai acontecer o crossover definitivo de todas as séries, né? Com os filmes do Rick. E aí conforme foram passando os três filmes, né? O filme 1, filme 2 e filme 3. A gente vai vendo cada vez mais personagens se juntando ali naquele núcleo do Rick. Com aqueles personagens e tudo mais. Vai ser irado demais, meu amigo. Vai ser irado demais, viu? Tô começando a ficar muito hypado por aí esse filme. E se vocês quiserem saber mais sobre essa teoria de todo mundo junto. Num núcleo só. No caso dos filmes. Assista aí esse vídeo aqui. Ele vai tá brotando na sua tela final. Pra ficar antenado nesse negócio. Se você não assistiu, vai lá assistir. E vai lá assistir os outros vídeos sobre o Fear The Walking Dead. Os novos conteúdos. As novas teorias que a gente tem bolado aqui nesse canal sobre The Walking Dead. Não fique de fora, meu amigo. Vai dar aquela zapiada faz tempo. Faz tempo que você não assiste. Assiste aí, né? Tem muito vídeo bacana aí. Recente. Pra que você possa assistir e ficar antenado no universo The Walking Dead. Porque tá voltando, né? Logo tá aí. Mês que vem já tem trailer, né? Da décima temporada. A gente tem que ficar fiado. Tem que ficar fiado. Porque novas informações não tardam a chegar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por toda a audiência. Eu gostaria de convidar os senhores, antes do vídeo acabar. Pra que vocês visitem o nosso canal secundário. O The Geek Center. Onde eu postei ontem um vídeo. Um especial. Um vídeo muito especial. Feito com muito carinho. Sobre a história do Playstation da Sony, meu amigo. É isso aí mesmo. Sobre a história, desde o Playstation 1 até o Playstation 4. Contando em detalhes toda a trajetória. Os altos e baixos ali. Falando os números das vendas. Os números dos jogos, né? Fazendo aquele especial mesmo. Cheio de informação sobre a história do Playstation. Lá naquele canal eu quero trazer bastante conteúdo nessa pegada, sabe? Elevar os horizontes. Trazer muitos especiais sobre coisas que eu gosto. E isso vai além de videogame, cara. Isso vai além de videogame. Além de cinema. A gente pode trazer especial muito bem falando sobre ciência. Elevar os horizontes do canal. E conforme ele for crescendo. Fazer vídeos cada vez mais elaborados. Essa coisa toda. Eu quero fazer uma coisa única aqui. Eu estou desenvolvendo uma coisa única que a gente está achando ainda o tom do canal. Mas logo, logo que chegaremos lá. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua inscrição. Eu preciso que você vá lá dar aquele voto de confiança. Se você gostar, se inscreve lá também. E se inscreva aqui também. Caso eu seja o primeiro vídeo que vocês estejam assistindo. Esse canalzinho The Walker Center, meu jovem. É isso aí mesmo. Se inscreve aí. Ative o sininho das notificações. Porque aqui a gente cobre toda a franquia The Walking Dead. E logo mais tem informação. Logo mais tem trailer aí. Informação nova para a gente ficar de olho. Para a gente atualizar o negócio. Ficar preparado. Mais uma vez. Muito obrigado para os donos da audiência. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais. E falou!